Olá pessoal do canal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês como plantar calanchoi mini. Ó, eu vou precisar de terra. Vão precisar também de cacos de tijolo, pedra, o que vocês quiserem pra drenar. Também o TNT, vou colocar aqui por cima pra drenar também. Pra não passar a terra, né? Olha que linda, gente. Uma é mais linda que a outra. Daí vamos plantar nessa bacia. Daí eu também vou plantar nessa daqui, nesse vasinho. Tá bom? Vou mostrar pra vocês como é que eu planto. E aí pessoal, vocês colocam com cuidado. Coloca a mão mesmo, assim. Dá uma apertadinha, mas não tanto. Uma coisinha linda. Vai, tira com cuidado, né? Não quero machucar ela. Coisa mais fofa. Dá uma apertadinha. E aí assim adiante. Eu quero colorida, né? Então eu coloco uma sim e uma não. Colorida, assim. Agora uma amarelinha. Coisinha mais fofa, gente. Olha. Vou deixar um pouquinho longe da outra, porque... Fica melhor, né? Que elas crescem. Um pouquinho. Acho que a luz dele é um pouquinho mais certo. Isso. Olha que linda é essa. Tirei a folhinha amarela que tava nela. Olha que linda. Olha, gente. Tá sempre uma apertadinha, tá? Acho que essa daqui eu ainda coloquei. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá. Coloquei muito tarto ainda. Se quiser colocar um pouquinho mais pra cá, fica melhor, eu acho. Entendeu? Gostoso mexer com o lado, hein? Meu Deus. Agora é só colocar meiazinha aqui. Depois coloca no meio, né? Agora eu vou pegar a amarelinha. Tá até soltinha. Aqui tá tendo música do lado, daí toda hora tem que ficar pausando, sabe? Que eles aumentam o som. Daí dá direitos autorais. Pra mim. Ai, fica muito fofa, gente. Apertei, ó. Olha que coisa linda. Aqui eu vou colocar nas minhas outras plantinhas. Aqui eu vou colocar nas minhas outras plantinhas. Isso aqui vai ficar diferente do outro vasinho igual o dela ali. Bom, gêmeos dessa, né? Porque eu estou... Deixei... Olha, sobrou três certinho, pessoal. Podia ter deixado uma amarelinha pra colocar no meio, né? Mas mesmo assim eu acho que vai ficar lindo. Espaguerzinho. Tem gente que quer tirar com colherzinha, né? Prefiro tirar assim, ó. Tá vendo? Eu não aperto do lado assim. Só dou uma... De leve só. Ai, meu Deus. Que coisa fofa. E essa que foi a última que sobrou. Olha, devagarzinho. Ó, já tá saindo. Facinho. Nossa, eu comprei uma bacia grande pra colocar. E eu imaginei que não ia dar pra colocar em dois vasinhos que eu queria. Mas essa daqui já tá maiorzinha. Espacinho empurrando assim um pouquinho. Tá vendo? Pessoal, que coisa fofa. Olha. Dá até pra empurrar um pouquinho pra frente. Que coisa linda. Olha aqui, gente. E assim fica nos vasinhos. Olha que coisa mais fofa. Olha, deu pra colocar um monte, gente. Nossa, eu amei. Minhas plantinhas. Tá aí. Tá bom? Se vocês gostaram, deixa um joinha, tá? E se inscreve no canal. E daí, eu vou sempre fazer vídeo assim. Eu vou replantar as outras minhas. Entendeu? Daí eu mostro pra vocês, tá? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.